Escorre embora, porque esse local aqui é muito ruim para estar batendo dentista. Dessa tarde todinha, não ganhei nem um cliente aqui. Escorramento é o pé. Todas minhas ferramentas aqui, mas não saiu ninguém? Rapaz, esse aqui é o mangangá. Ah, quero mangá. Dê mangá de vida, doutor. É que eu estou rindo uma zoada que não sei o mangangá. Eu estou com uma forte dorida aí, doutor. Estou com um dente aqui que não está aguentando, doutor. Eu não estou querendo nem comer. Entendi que eu comia rapadura, comia mais cigarro, outro mais cigarro tudo. Agora eu estou querendo nem beber água que dói. Minha está doendo, doutor. Agora eu estou vendo que eu estou no lugar errado. Você, doutor, você está agostando a minha costela, o meu coração. Eu estou parecendo do dentista. Eu faço as duas funções. Trabalho de dentista, trabalho de mestre, faço tudo. Trabalho de tudo. Só que você faz rendimento. Mas deixa eu sentar um pouquinho que está doendo, doutor. Pode sentar. Está doendo, doutor. Rapaz, agora você já irresolviu alguma coisa do meu dente, doutor. Hum, está doendo, rapaz. Mas tem que se acalmar de estar em remédio. Parece jumento ruim, rapaz. Está em remédio relaxado, meu irmão. É que está doendo, doutor. E tu levou só para os meus equipamentos. Só ficou faltando sua alavanca. Alavanca, você vai te levar pedra. Não, é porque eu estou... Eu estou... Eu estou... Dá uma inseminada nesse teu dente aqui, rapaz. Olha aqui. Está aqui, olha. Eu estou com o traje para ele dar uma olhadinha nele aqui. Eu não vou arrancar logo, meu irmão. Já estou com o equipamento na mão. Ih, rapaz. Tem que retocar esse dente aí, meu irmão. Trocar? Trocar. Por quê? Porque esse dente aí não serve mais não. Tem que trocar ele. Eu arranco ele e coloco. E o pior é que eu arranco e coloco logo o outro. E pode trocar o dente? Troco. Você não está querendo que arranca? Ou você está querendo que eu deixe o mesmo dente aí, rapaz? Você acha que eu estou aqui para brincadeira, rapaz? Pega o terreno mais boa, meu irmão. Rapaz, é que eu não sabia. O dente está doente se for para trocar para outro. Eu arranco ele já e troco com o dente mais potente. Aqui eu tenho vários tipos de dente. Eu tenho dente de jumento. Dente de jumento? Dente de cavado. Dente de burro. Mas tu quer um dente mais forte que é dente de jumento, meu irmão. O jumento come cada carão de mim, que é igual uma brita. Pissarra. Igual pedra. Quer dizer que você tem dente de jumento. Se você botar dente de jumento, eu posso mastigar até milho. Você pode mastigar milho. Se você quiser comer milho, você come milho seco. Milho verde, você come. Agora, com milho seco, você pode comer o tanto de litro que você quiser. Agora, Ramon, o que interessa? Eu vou arrancar o dente seu agora. Aí você... Eu não anestesio não, está doendo? Sem anestesia? Como é que eu vou... Eu não... Rapaz, eu... Eu estou despreparado, porque eu não estou com anestesia. Mas aí, o jeito que você quer... A gente não pega anestesia, né? Dente doendo não pega anestesia, né? Está doendo. Pois é, não pega anestesia não. Então, eu vou dar uma... Um calcular doendo aqui. Aqui, dá para eu ver aqui um... Aba a boca aí. Deixa eu ver aqui tudo. Daqui dá para eu ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Ela arranca. Mas, de qualquer maneira, eu deixo essa chave de fenda aqui. É só para resolver. O chave de fenda? Tu não quer arrancar o dente, não. Isso aqui não é motor de carro. Não é motor de carro de chave de fenda, não. Você quer meter o chave de fenda, meu Deus? Só quero fazer um teste aqui para ver se está certo. Se não der certo... Se não der certo, tu vai embora agora. Porque eu não vou estar perdendo tempo contigo, não, rapaz. Tem que... Aí é que você tem que bater o chave de fenda no meu dente. E tu quer que eu bato em quê? Se não for no dente, tu não quer que eu arranque o dente, cara? Tu acha que eu estou aqui de brincadeira, meu Deus? Aí, Aba... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Mas não vai dar certo, não. Você vai remeter tudo no dente, essa chave de fenda. Tu quer que eu arranque esse dente? Na maciez, cara. É porque... Tu tem outro bicho mais fino... Tem um alicate. Com o somzinho ou coisa? O que está aqui para o somzinho? O mais fino que tem é essa chave de fenda aqui, olha. Aqui, outra aqui, olha. Deixa eu botar as duas. Parece um porteiro de quebra pedra. Doutor. Mas deixa eu botar as duas. Doutor, eu já fui dentista. Tem que ter umas pistas bem fininhas para ajeitar o dente. Não é uns... Mas o negócio... Vai lá. Porque eu não estou preparado. Eu não sabia se... Eu vim aqui com esses equipamentos aqui. Parece que eu estava adivinhando. Eu tiro mesmo com o alicate mesmo. Eu arranco mesmo com o alicate aqui. Aba a boca. Não, não vou deixar não. É melhor ficar com o dente doendo mesmo. Quando você tem preparado, eu fiz de novo. Desse jeito aí, rapaz. E para que mais preparação do que eu estou aqui? Eu não estou preparado. Eu estou preparado com o alicate. Vai eu arrancar o dente sem alicate? Você está com uma alavanca dessa daí. Esse bicho aí para arrancar um... Isso aqui, olha. Isso aqui é para a mulher coisar o pé do dente assim, olha. Um do lado e outro aqui. Depois eu pego o alicate aqui e arrasto. Eu tinha até arranjado a corda que eu tinha se amarrado aqui. Eu queria que você saia daqui, velho do sapato. Não. Você veio só... Você veio só mexer meu saco aqui, rapaz. Você quer descrair desse, cara? Você queria que eu arrancar o seu dente com os pés? Não. É porque você não fosse para arrancar o alicate. Agora você sente aí que eu arranco o seu dente. Ai, vai com o alicate aqui. Já viu o alicate aqui. Eu não tenho forma. Você já viu o alicate sem ser com alicate? De aqui. Você é para curta, rapaz. Não, não. Não, não. Não aguento não, Zé. Não aguento não, Zé. Não aguento não, rapaz. Não ia mais do pai do meu tempo aqui, não, rapaz. Mas que o cara... O cara... Nesse momento já tinha nem tomado banho. Já tinha saído para os meus compromissos. Não estava mais dentro do tempo do meu lado do safado que não é tu, rapaz. Pensa para ir para a rede do meu lado do safado.